Eu tenho que fazer de tudo pra animar ela. Se esconde, Plague! Filha, você tem uma visita. Fala pra Alya que é contagioso. Ela vai ser contaminada de fraqueza. Eu já peguei faz um tempinho, Marinette. Fica tranquila. Adrian! Você devia estar no colégio. Você também, Marinette. Eu posso entrar? Tá bom. Você não tá com a cara muito boa. Posso te ajudar? Ninguém pode me ajudar, porque ninguém pode me conhecer de verdade. Olha, muita gente também não sabe quem eu sou de verdade. O que as pessoas conhecem de mim é só a imagem dos anúncios. Mas a gente pode ser diferente. Se você quisesse, a gente podia se conhecer de verdade. Não, eles não podem se conhecer de verdade. O que ele tá fazendo? Eu não posso deixar ninguém me amar. E nunca vou poder. Mesmo ele sendo legal, doce, generoso, bonito e corajoso. Mesmo que seja você. Tenho certeza que eu vou entender se você me explicar as coisas, Marinette. Ai, a gente tem que ir lá. Não dá. Eles não podem saber que são Ladybug e Cat Noir. Ninguém consegue entender o que eu tô passando. Marinette, você pode me contar qualquer coisa. Antes de tudo, eu sempre vou ser seu amigo. E eu, antes de tudo... Eu sempre vou ser... Eu sempre vou ser um fracasso, uma mentirosa. Nunca vou conseguir fazer o que eu preciso. Eu não ligo, Marinette. Eu te amo do jeito que você é. Eu não te amo. Eu já fui apaixonada por você, Adrien, mas... Eu não sou mais. É melhor assim. Eu também.